E o campeonato em inglês, Premier League, charmosa temporada 2019-2020. O jogo, Aston Villa e o Wolves, mais conhecido como Wolves, que é o Wolverhampton, né? Ah, mas o Wolverhampton ganhou fora de casa na abertura da 32ª rodada do Inglêsão, hein? Um golzinho só a zero, né? O que importa é ganhar, né? Só em falar em ganhar, os fogos já tocam aqui, é automático aqui, viu? É um efeito sonoro que eu boto automático, né? Bem, o Wolves, né? O Wolverhampton derrotou aí o Aston Villa na casa do Aston, derrubou a Villa aí por 1 a 0 na manhã deste sábado, que foi o primeiro jogo da 32ª rodada do Inglêsão. Com 3 pontos a mais, os Wolves chegam agora a 52 pontos, tomando a 5ª colocação na tabela, que é a do Manchester United. E está dentro da zona de classificação para a Liga Europa, por enquanto. Já o Aston Villa está amargando, está lá no fundo do poço, vocês estão vendo a tabela? Está lá, está lá! 27 pontos, tudo bem, o West Ham está fora com 27 também, mas o Aston Villa tem que cavar água desse poço aí, tem que cavar água nessa vila, porque a vila está ruindo, tá? Dequi a pouco chega aí o camarada para cobrar o pessoal dessa vila. Está que nem aquele o Chaves, né? É, o camarada chega, o seu barriga chega para cobrar todo mundo na vila aí. Está feia coisa para o Villa. Penúltimo lugar, 27 pontos e segue com sério risco de rebaixamento, né? Bom, no campo, o duelo foi equilibrado, né? Chances para os dois lados, mas o placaço foi aberto aos 17 minutos do segundo tempo, né? Foi o gol do Leander Dendoker. Ah, Leandro Dendoker para os ítimos, com certeza! Se esse jogador jogasse aqui em qualquer time do Brasil, não precisa nem ser série A. Leander Dendoker. Ah, meu amigo, na hora ia falar, contratou o Leandro Dendoker. Ah, com certeza, brasileiro é criativo para nome de jogador, né? É, é assim, né? Tira sarro mesmo, né? Só quem não ia gostar era o time que ia ter o Leander Dendoker aí, né? Ia chamar de Dendoker, com certeza. Eu já chamei agora, Dendoker. Para mim, é o Leandro Dendoker aí, né? O jogo foi neste sábado, né? Foi neste sábado, o primeiro jogo aí dessa rodada, que já é na segunda rodada. E os Wolves marcaram, como eu falei, com o Dendoker aí, né? O importante é isso. Abriu a rodada, mas ganhou, e com isso, os Wolves estão aqui, vão ver a tabela. Quinto lugar, ele hoje está na classificação da Liga Europa. Lógico, tem mais jogos, tem mais rodadas, mas são três pontos importantes. Ele jogou fora de casa contra um time que está brigando pelo rebaixamento. Então, não foi um jogo fácil, apesar de ser apenas 1x0, né? O Astor Vila está lá embaixo, no rebaixamento. Então, o time que está no rebaixamento não é considerado um jogo fácil. Porque eles vão fazer de tudo para conseguir pontos, para tentar subir, subir, sumir. Porque se o Astor Vila conseguisse um empate, ele já estaria fora da zona. Então, era importante um ponto para o Astor Vila. Então, não foi um jogo tão fácil como a gente espera, que a gente tenha aquela falsa expressão. Ah, vou jogar com lanterna. Então, é baba, é baba. É pudim, é pudim fora da geladeira. É como eu digo, porque o pudim fora da geladeira fica todo molengo, né? Vira aquela papa. E não é. Às vezes é jogo muito duro. Porque o time que está lá embaixo, não quer padecer no inferno, que é a zona de rebaixamento. Mas o Wolfson é da parte dele, né? Os Wolfs estariam na Liga Europa. É uma competição internacional. Não tem o glamour de uma Champions League. Mas é uma competição internacional que todos os times que não conseguem uma vaga na Elite, ou seja, na Champions League, buscam. E só tem uma vaga aqui pelo campeonato inglês ou pela Premier League. E no momento é do Wolf Hampton. E ele, nessa rodada, ele não perde este quinto lugar. Ainda tem isso. Porque atrás dele está o Knight com 49 pontos. Ou seja, tem três pontos de diferença. Mas no critério do desempate, me parece que ele não perde, não. Ou seja, então tem aí uma briga boa, apesar do Liverpool já ser o campeão aí disparado. Mas tem a briga ainda pelas Champions League, Liga Europa, rebaixamento. Tem toda uma estratégia de jogos aí que nós vamos ter jogos bons até a última rodada. Até mesmo do Liverpool, ok? A notícia aparece aqui. Eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera.